Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja comigo, vai tudo bem, graças a Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de reclamação. Será que resolve? Será que é o caminho? Será que isso é bom? Isso mexe lá com a compaixão de Deus, com a misericórdia de Deus? Creio que não. Já reclamei muito, mas a vida, ela mesmo, por algumas coisas que acontecem, ela nos traz na prática os ensinamentos. Olha só o que aconteceu comigo numa determinada ocasião. A minha filhinha mais velha, quando nasceu, ela tinha um probleminha no braço e ela fazia fisioterapia e a gente tinha que ir lá todos os dias. E eu fiquei muito aborrecido com aquela situação e um dia eu estava reclamando. Desci para levar a minha esposa e ela para fazer lá o tratamento e quando eu fui estacionar o carro ali perto, aqui da Santa Casa de Franca, na parte da fisioterapia onde funcionava antigamente, eu reclamei, eu chorei, falei para Deus que era a pessoa mais infeliz do mundo, porque que eu tinha que passar por aquilo, minha filha, minha esposa, nós, né? E assim, deixei o carro e quando eu entrei na salinha ali, espera, a minha esposa, mas a minha filha já tinha entrado. E tinha ali um menino, que eu não me recordo o nome, mas eu sei que na época ele tinha sete anos de idade. Menino lindo, cabelinho cortado assim, meio arredondado, cabelinho liso. E ele cantava e ele animava todo mundo, era uma festa. E ali, fiquei ali observando aquilo por uns dez minutos o tempo que ele ficou. E cantavam as músicas, alegrava as enfermeiras, alegrava o pessoal. E eu, na minha fraqueza, disse, é, meu Deus, minha vida tinha que ser igual desse menino aí, ó. Quanta alegria, e eu nessa tristeza, isso não está certo. Olha para que que eu fui falar isso, né? Logo vem o tapa na cara. De repente, uma enfermeira, ela se chamava Conceição, isso eu me lembro. Chamou o menino para entrar. Quando, então, chegou a vez dele, chegaram lá, pegaram esse menino no colo, e ele saiu com as perninhas balançando. Depois eu fui saber, esse menino que estava animando todo mundo, rindo, fazendo os outros rirem também, cantando, animando. Ele tinha um problema que a ramificação de nervos que ele tem pelo corpo, que dá o movimento para as pernas, simplesmente, é, era inexistente, né? Ao invés de ter um crescimento para dar o movimento, aquilo atrofiou, não sei, e ele não sentia as pernas. Aquele menino, pela ciência de hoje, ele nunca vai andar. Aí, vem aquele pensamento, aquela voz de Deus no coração. E aí, você quer ter a vida desse menino? Olha, foi um tapa na cara. Depois daquele dia, pouco reclamei das coisas na minha vida. Porque, ou você olha para frente, ou para trás, sempre tem alguém pior do que você. E, às vezes, olha só, aquele menino, que eu, como disse para vocês, não me lembro o nome, não recordo. Vivia sua vida com alegria, sorridente. Vi ele por outras vezes, e sempre daquele jeito. Ele poderia estar reclamando, estar ali chateado, mas não. Ele cantava, ele sorria, ele animava, ele passava para as pessoas uma energia positiva. E, para mim, mesmo que até hoje ele não saiba, ele me trouxe uma grande lição de vida. Viu? Aí, eu me lembrei até de uma história que é muito conhecida, um rapaz, morava na roça, tinha 18 anos, e nunca tinha, até aquele ponto da sua vida, colocado um par de botinas nos pés. E um dia ele saiu reclamando pelo caminho. Ô, Senhor! Olha aqui, já tenho 18 para 19 anos. Nunca coloquei nos meus pés um par de botinas. Sempre andei descalço. De repente, ele vai para a cidade comprar alguma coisa, e viu um rapaz também cantarolando, feliz da vida. E quando ele olhou para aquele rapaz, ele não tinha os dois pés. E estava feliz. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Vamos ser mais agradecimento do que reclamação, mais gratidão, viu? Não vamos fazer igual àqueles nove leprosos. Eram dez. Os dez, eles foram libertos pelo Senhor Jesus. Apenas um voltou para agradecer, né? Os outros nove, não. Vamos ser um dos dez. E assim, Deus muito vai nos abençoar. Que Deus te abençoe.